Nesse dia que celebramos todos os santos, todos os dias temos santo, mas tem um dia especial que a igreja resolve celebrar todos os santos E esse dia é hoje, pedindo a intercessão de todos os santos para a minha vida, para a tua vida, para a vida dos anascidos em Pentecoste Para as nossas vocações e você que deseja conhecer a nossa comunidade Ficamos aqui no Centro de Evangelização, nessa terra de Nossa Senhora da Primavera em Brasília Venha nos conhecer, é fácil, só você colocar aí no Google onde fica o Centro de Evangelização que ele vai te dizer E você pode vir aqui conhecer, nos visitar, fazer uma experiência vocacional conosco Que o Senhor abençoe você que está em casa, você que me acompanha pelas emissoras do Brasil nessa terça-feira Espero que Deus abençoe nesse dia 1º de novembro, que esse mês de novembro seja para mim e para você Um tempo de graça, um tempo de espiritualidade, um tempo de paz e um tempo de força Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu quero te louvar, eu quero te bem dizer, eu quero te engrandecer Pela vossa presença, pela vossa graça, pela vossa misericórdia Quero te louvar pelo seu amor eterno, quero te louvar por todos os santos Obrigado Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que forma os santos da tua igreja Obrigado a Deus pelos milhares e milhares de santos reconhecidos, Senhor, pela tua igreja Eu quero te louvar por eles, quero te bem dizer por eles E aqui eu te louvo por Santa Bernadette, a qual, a vidente de Lourdes Eu quero te agradecer Quero te agradecer pelos pastores Francisco, Jacinta e Ana Lúcia, aliás Quero te agradecer Por Padre Pio de Petrolcina Por Francisco de Assis Por Santa Clara Por Santa Tereza do Menino Jesus Por Santa Tereza d'Ávila Por Santa Agostinho Por Santo Mar de Aquino Eu quero te agradecer por Padre Cício Por Frei Damião Quero te agradecer pelo Frei Falcão Eu quero te agradecer por milhares, por centenas, por milhões de anjos e santos Que cantam o teu louvor diante do teu trono Eu quero te louvar pela igreja Quero te louvar por Santa Clara de Assis Eu quero te louvar, Senhor, por todas as mulheres santas Por todos os homens que se santificaram Eu quero te bem dizer pela riqueza da igreja Quero te agradecer pelos santos do passado Pelos santos do presente Pelos santos do futuro Eu quero te louvar Porque tu és o santo dos santos E nós te engrandecemos E nós te bendizemos E nós te demos graça Porque também nós somos chamados A lutar pela santidade A caminhar no caminho da santidade Eu quero te louvar Eu quero te bendizer Eu quero te engrandecer Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor Porque tu és o Salvador Porque tu és o meu Redentor Eu quero te glorificar hoje Nessa terça-feira eu te glorifico Eu te bendigo por esse grande dia na nossa vida e na nossa igreja Eu quero te louvar, meu Deus Eu quero te bendizer Eu te convido a louvar a Deus pelo santo da tua devoção Você que conhece algum santo Louve o Senhor Mas você conhece alguma pessoa boa na sua vida Louve é um santo que Deus colocou também na tua vida Louve o Senhor por essa mulher santa que você conhece Eu louvo pela minha mãe Engrandeça a Deus pela minha mãe Engrandeça a Deus pela santa que ela é Essa mulher forte e corajosa Louvado seja o Senhor Exaltado seja o Senhor Bendito seja o Senhor Pelo seu poder, pela sua bondade Pela sua fitalidade Louvado seja Pela sua graça Louvado seja Pelo seu amor eterno Louvado seja Por tudo que o Senhor Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida Eu glorifico Eu bendigo Eu rendo graça Porque Deus é quem nos conduz Deus é quem nos salva Deus é quem nos renova Deus é quem nos levanta É o Senhor que nos dá esperança É o Senhor que nos dá graça É o Senhor que te liberta É o Senhor que te cura É o Senhor que te salva Seja grato Gratidão por tudo que Deus fez na sua vida Então louva o Senhor Bendiga o Senhor Porque Ele é o Deus que nos conduz Ele é o Deus que nos sustenta É o Deus da paz Ele é o Deus que nos dá o seu amor Os seus prodígios É o Deus que nos sustenta Que nos dá o pão de cada dia É o Senhor que tem nos abençoado E tem nos dado força E nos livrado de todo mal Então ao nosso Deus Eu glorifico Eu bendigo Eu rendo graça Porque com Ele Tudo é possível Queridos irmãos e irmãs Meditando na palavra do Senhor Em Apocalipse 7 São João Que tem a visão do Apocalipse Do julgamento do Senhor E do último dia Ele diz Depois disso Eu vi uma grande multidão Que ninguém podia contar De toda a nação De si mesmo Essa imensa multidão Que está diante do trono de Deus Grita A salvação é obra do nosso Deus E a salvação é obra de Deus E a salvação é obra de Deus o mesmo Não tem outro que possa nos salvar A não ser Jesus Cristo E nós temos que conquistar a vida eterna É em vida Não é depois da morte não Pois da morte nós vamos receber o prêmio do Senhor Aquilo que o Senhor reservou para nós Mas ele disse Mas ele disse que viu também Outra multidão E ele vai dizer Porque o anjo pergunta E quem são esses Que estão vestidos de branco Ele diz E meu Senhor Tu sabes E ele me disse Estes são O supervivente Da grande tribulação Lavaram as suas vestes E alvejaram No sangue do cordeiro Por isso eles estão aqui Diante do trono de Deus Conserva a tua fé Combate o bom combate da fé Seja verdadeiramente de Cristo Lava as tuas vestes No sangue do cordeiro Porque a tua recompensa Ouro E prata E dólar E euro E real Jamais poderão comprar Guarda a tua fé em Deus Porque mesmo se te desse o mundo inteiro Tu não poderia comprar O que Deus reservou para ti Para ti que combate Para ti que é combatente da fé Para ti que não se deixa Se levar por nada Que testemunha Jesus Cristo Todos os dias da tua vida Para ti Deus tem um prêmio eterno Porque tu tens lavado a tua veste No sangue do cordeiro Na tua fé Tu tens testemunhado Jesus Cristo No mundo de hoje Quantos muitos Celebram o dia das bruxas Nós celebramos o dia de todos os santos Porque também queremos ser santo Seja santo como o vosso Pai É santo Nos ensinou Jesus Cristo Na nossa vida Na nossa maneira de viver e de ser No dia a dia Nós temos que ser santo E devemos buscar essa santidade sempre Procurar essa santidade sempre E viver essa santidade sempre Para a glória de Deus Pai No nome poderoso do Senhor Nós vamos vencendo E vamos vencer Todas as tribulações Todas as dificuldades Toda a misera Todas as forças negativas E tudo o que não vem de Deus Nesses últimos dias Escutamos muitas mentiras E a mentira não vem de Deus E o Pai da mentira é Satanás Então renunciamos Todas as mentiras Ficamos com a verdade da fé A verdade de Deus Que sempre nos diz Seja santo Seja santo E nós não podemos deixar De ser santo em vida É em vida Na honestidade Vivendo os mandamentos do Senhor Sem idolatria Sem mentira E sem falsidade Vamos buscar a santidade Seja santo Como o vosso Pai é santo Nos garante o Senhor Que a força do Senhor Habite na tua vida Agora e sempre Que o Senhor Esteja te iluminando Que o Senhor esteja te ajudando Que nessa terça-feira Tu tenhas a força dos santos Que tu possa vencer na fé Essa situação que você está vivendo Porque o Senhor está contigo Estarei com o vosso Todos os dias Até o fim E eu sei que Ele está contigo Então combate O bom combate da fé Sem se desanimar E deixe a graça de Deus De levantar De fazer forte Corajoso Nessa terça-feira Que o Senhor Esteja na tua vida Lembrando que a igreja Celebra no próximo domingo O dia de todos os santos Amados irmãos e irmãs Eu quero vos lembrar Que nós Encerraremos esse tempo Que nós estamos O tempo comum Na festa do Cristo Rei do Universo Será no dia 20 Desse mês E tu és convidado Para um dia Inteiro Aqui no centro De evangelização Vamos fazer um momento Fortíssimo De louvor De oração Pregação Meditação Celebração E o Moisés Rocha Vai estar conosco Muitos de vocês Já conhecem O Moisés Rocha Ele vai estar aqui Ele é o fundador Da comunidade João Batista João Batista Vai estar conosco A partir das 8 da manhã E vamos celebrar Cristo Rei do Universo E venha declarar Durante todo esse dia Que Jesus Cristo É o teu Rei Que Jesus Cristo É o teu Senhor Que Jesus Cristo É o teu Salvador E agora vamos orar junto Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Nesse dia De todos os santos Eu entrego A minha vida espiritual Nas vossas mãos Eu entrego A minha vida moral Eu entrego O Senhor Tudo o que eu sou E tudo o que eu tenho Eu entrego Nas vossas mãos Agora A minha situação E peço Senhor Jesus Cristo Meu Redentor Confio no teu poder Confio na vossa luz Confio na vossa misericórdia Confio na vossa graça Eu peço a sua luz Eu peço a sua luz Para essa terça-feira Que nessa terça-feira Guiado pelo teu Espírito Conduzido pela tua força E pela vossa misericórdia Eu possa ver Aquilo que os santos viram A vossa face gloriosa Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Que sejamos perdoados Coloca em nós O Espírito decidido Coloca em nós O teu Espírito Para que possamos Buscar a santidade Na nossa vida Nos pequenos gestos Nas pequenas situações Que possamos Pela vossa graça Renunciar Todo pecado Renunciar Toda contaminação E toda maldição E possamos viver Na vossa fitalidade E na vossa misericórdia Meu Senhor E meu Deus Eu confio No vosso poder Eu confio Na vossa luz Eu confio Na vossa graça E eu sei Que nesse dia O Senhor Me libertará De todo mal O Senhor Quebrará Todas as correntes Do pecado Na minha vida E o Senhor Me dará A graça Da santidade Que a vossa Fidelidade Habite na minha vida Para que eu possa Fazer O que tenho Para fazer Que eu possa Cumprir A tua vontade Na minha vida Meu Senhor E meu Deus Eu entrego As nossas vidas Na vossa presença Para que o Senhor Nos acompanhe Para que o Senhor Nos dê força Senhor nos dê coragem Para que o Senhor Nos dê paz Para que o Senhor Nos conduza Para que o Senhor Habite no nosso meio Agora e sempre Que a vossa Fidelidade Esteja nos conduzindo Esteja nos transformando Esteja nos abençoando Meu Senhor E meu Deus Louvado seja Exaltado seja Bendito seja Pela vossa Fidelidade Pela vossa Misericórdia E pela vossa Graça Então mais uma vez Te convidando Para Este grande dia Na nossa comunidade Cristo Rei do Universo Dia 20 Será um domingo 20 do 11 A partir das 8 horas E vale a pena Você estar aqui Moisés Rocha Vai estar aqui Nós vamos orar Pela sua cura Olhar pela sua Libertação Declarar Jesus Cristo Rei do nosso Do nosso coração Da nossa história Da nossa mente Da nossa situação Financeira Espiritual Emocional Nós vamos reinar Com Jesus Cristo É a promessa Do Senhor Que o Senhor Te abençoe E te proteja Que o Senhor Volte Seu olhar Para ti E tenha misericórdia De ti Que o Senhor Volte Seu rosto Para ti E te dê a paz Que o Senhor Te abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser